Blackstore.com, a loja pioneira na compra e venda de skins. Tá afim de comprar alguma skin e não sabe onde conseguir? A Blackstore está aí com o melhor preço do mercado e 100% de confiança garantida. Tem diversas skins como armas, facas, luvas e muito mais. Usando o cupom ALIARTS1 você ganhará um desconto exclusivo aqui do canal. Não perca tempo, entre em contato com eles, primeiro link na descrição e apoie o canal. De Mixwell, Ultimatic, Tens, Costa e Debs. Debs. E Mi BR vem. Oh! Sincronia! Olha o Zelão falando. Tamo hurlando, hurlando nas facas. Mi BR. Uêêêê! Uêêêê! Mi BR vem. O taquinho também. Agora, agora é trocação. Tá no Debs. Tá no Debs. Segura, segura, Zelão. Segura, Zelão. Não, não, não. Ainda não, professor. Segura. Porra, o que é isso? É a tática o quê, velho? Porra, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Porra. Fer, dá nele, Fer. Já viu. Falou, tem no rato. Segura, segura. Vambora, Fer. Fallen. Zeus. Lucas. Todo mundo vivo. O Debs. Tá com 5 de vida. Fallen. Joga aquela HE neles. Joga aquela HE. Aquela HE. Pra explodir. Captura. Ah, o Debs não tá com eles. O Debs foi de costinha. Hum, olha o Fallen. Ele sabe. Ele sabe. Deixou a HE. Bateu. Pegou metade da vida ali do Outmatic. Já chegou o Zeus na cobertura. Vambora. Mas que é isso? Tá louco? O maluco puxou a vaca. Mas peraí, caiu 2. 2x2. Lucas e Fer contra Tens e Costa. O Fer. Ah, moleque. Olha o Debs. O Lucas não perde esses... Nem. Acabou o tempo do Tapes. Entrega, Nilba. Morre, Nilba. Morre. Pega ele. É isso, Lucas. É isso. Chegou o Taco. Vem. Vem no Taquinho. Vem. 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 Levou o primeiro, Taco. Levou o primeiro. Não. Não pulou nada embaixo. Ele tava cego. Falou. Não sei se escutou. O Zeus já leva o primeiro. Leva o segundo. Olha. Concer style. Concer style. E aí, ó. Vamos lá. O Fer tá na dele. O Fer olhando. Um lado. O Fallen já pegou o Tens no L. O Fer tá esperando o louco pra pegar o Mixuel. Louco. Louco. Vem, Mixuel. Entra lá do Fer. Não. Foi. Foi também. Vem, Debs. A mula. Vem, mula. Vem, mula. Agora só o Costa. É ruim. Esse é ruim. Uh. Vambora. 3x1. Sem dinheiro. Tudo nosso. Nada deles. Que bom ver. Taquinho. Ah, ó a frestinha. Ó a frestinha. Boa. Boa, Zeus. Ai, tem a frestinha. Frega ele. Morde ele, Fallen. Morde ele. Boa, Fallen. Boa, Zeus. Ó o Zé Lão, mano. Se esses caras do Cloud9 é jogador, nós é o quê? Astronauta, velho. 4 MIBR, 1 Cloud9. Que que o Zé Lão? Tá. Vem. Vem, Automatic. Vem, Automatic. Vem, Automatic. Calma, Fallen. Não. 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 Sim. Sim. Não. Sim. Sim. Boa, Fer. Agora, 4x2. Não. 3x2. Calma, era 4x2. Não vamos entregar. Não vamos entregar. O Lucas tá olhando a parte do palácio. O Taquinho tá cruzado com ele. Tem cabecinho, Costa. Começa a fazer barulho. O Costa já é cobrado ali. 29 de vida. 7 de vida. Já molotovou o lugar que não devia. Gastou a molotov. O Mixwell. Boa, Lucas. Boa, Lucas. Boa, Lucas. É isso. Pra janela. O Lucas tá na caixa do Boltz. Não, o Lucas tá no bombe. Ele tá no bombe. Eles querem matar esse cara. Eles querem achar. Boa, Taco. Nossa, que importantíssima do Taco. Esse cara ia bagunçar. Aí tem o Outmagic. Tá na B. O Zelão. Tentou o Flick ali. Falou B é deles. C4 vai ser plantada. O Debs chega com a C4. Crava. Errou. Errou. Não, acertou. Acertou. Deixou com 24. Boa, Deus. Isso, garoto. Só sobrou o Outmagic. Ele deu a volta. Ele marotou em cima do Taco. Ele vai tentar tirar vantagem. Ele quer achar o Zeu. Entrega, Nilba. Entrega, seu fudido. É nóis. Olha lá o Taco falando. Você viu? Vem, Zeke. O que vai ser? Que é a C4. Tá ali pra caverna. Foi rolada. O Debs rolou a C4 no costa. Debs pegando o posicionamento. O Fer já avançou. Avançou. Não, 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 não. Calma. O Fallen. Se passar ligação, o Fallen pega. Bom. Calma. 3x4. O Zeus tá escondido. Ele é o elemento surpresa. O Taquinho mata o primeiro. Agora o Zelão. Olha a cama do Zelão. Olha o Zelão. Zelão do Zeus, mano. Zeus. Pistol do MBR. Esmolcadinha. Domina ali a parte da Jungle. Round rápido. Entrada rápido. É o Debs da A. Só tem o Debs aí. O Mongo do Debs. Já tomou. Já foi melado. Esmolcaram tudo. Capturado. Tudo nosso. Nada deles. Já foi. Já foi, Mixwell. Eles não sabiam. Eu sabia. Eu sabia. Quem assiste sabe. Nós só tem esse pistol. Só sobrou o Costa. Que beleza. Que beleza. Que beleza. Já vamos chegar aí. Com a Smoke caindo. Nada. Foi um Smoke passagem. Perdão. Ruxar. Opa. Aí é brincar de matar pato. Tem o Lucas. Já o Lucas levou o primeiro. O Zeus já levou o segundo. Já molotovaram a janela. Vai queimar. Vai queimar. Queimou. Dois. Ah. Queimados ali. Vambora. Haja coração. Vem a Isaac. Fallen. Levado. Pera. Pera. Boa. Levado. Fallenado. Não. Tá pegando arma, Fer. Tá luteando os corpos. Calma. Não acabou o round ainda, mano. Oxi. Calma. Debs. Automatic. O Debs é um homem que ele gosta de guardar. Ele vai falar. Mano. Eu não levo 2x3. Você leva, Automatic. Automatic falou. Com você, não. Aí o Debs falou. Então vamos guardar. Vamos guardar. Eu vou ficar aqui. Relaxa. Fallen já pegou. Nossa. Fallen tomou o HS, mas... Conseguiu pegar aqui. Taquinho. Taquinho. Cobra o Debs correndo daí, mano. Cobra. Cobra. Nossa. Ganhou 9x9. Que round, hein, senhores. Que round. Que round. Eu falei, velho. Tá azeitado esse TR do Mi BR. Tá azeitado, velho. Já foi uma. 3x2. Olha o Fallen. 6 de vida. O Fer. 3 de vida. Nós está morto. Nós está morto. Caiu a casa. 15 segundos. Não temos vida. Não temos nada. Explodiram o Fer. E aí? Tá bom. Tá bom. 10x10. Jogo bom. Jogo bom. Debs. É nele. É nele. Tá com o HE. Toma o Debs. Beleza. B é nossa. B é nossa. Achamos o Debs no mapa. Achamos o Debs no mapa. Calma. Fer. Deram o pezinho. A cilada tá armada. O Mixwell tá tentando achar alguém. O Fallen tá no pezinho no bombe. Taxado. 3x. Errou o tiro. Zeus. Aquele que é outro agora, Zeus. Derruba ele, Zeus. Zeus. Não, mano. O Debs tá na B. Eu acho que o Taco escutou. O Taco escutou, pediu a flecha. Veio a flecha do Zelão. Fer matou também a flecha do Zelão. Mata o cego os dois. A B é nossa. C4 vai ser plantada. Plantando a bomba. O Fallen plantou e já correu. Corre, ladrão. Corre, ladrão. Vambora. 14 e 11. É agora. Round a round, brasileiro. Round a round. Vambora. O Taquinho. Tá posicionado no palácio. Vai queimando ali um pouco o Fer. Sai fora da Molotov. O Taco. Tá cravado na Jungle. Tem o Tens. Ele tá... Boa, Fer. O Fer já leva o Mixwell. O Tens. Ah, era agora. Taquinho, era agora. Acerta o HS. Olha o Fer. Olha o Fer. Que rato. Olha o Fer que rato. Leva o Tens. Lucas já... Beleza, beleza. 5x2. 15 e 12. Vamos buscar. Vamos buscar o empate, velho. Vamos buscar o empate. Calma. O Costa leva o primeiro. Vem a flash. Tira ele de posição. A flash boa faz com que a gente consiga pegar a C4. Vem pro plant. O Fer planta a C4. 4x2. Vai guardar. Debs e Costa. Eles sabem que a economia do MIBR não tá boa. Eles querem tirar a arma. A economia do Cloud9 também não tá boa. Goode, Goode. É isso, velho. Chegamos. Chegamos, MIBR. Chegamos. Chegamos. A tropa chegou. Vambora. Vambora. Bala nele. Chegou. A torcida chegou. Bala nele, Fer. Vambora. 15 e 12. Chegamos. Agora sim, mano. Descolar o feed. Descolar o feed. Tá. Boma tá sendo plantada. Tá achado. Atira na smoke, Nilba. Boa, Lucas. Calma. Só tem o Costa. Tá na base. 15 a 13. É um armado. É um armado. Uh, vai morrer. Vambora. Entrega. Boa. 15 e 13. Vem a smoke pra jungle. Vem a flash dentro da smoke. Mais uma flash. Ele não tomou a primeira, mas tomou a segunda. O Costa tá isolado. Tá achado. Tá achado. Bomba plantando. Beleza, Zelão. Eles vão guardar. Corre, ladrão. Pega eles. Pega eles, BBR. Em cima. Em cima. Aí. Opa. Que isso, Zelão? Você molotovou nós, Zelão. Pega ele agora, Zelão. Meu Deus. Meu Deus. Ah, não. Beleza. Vambora. Eles têm uma W. Uma W. Uma W. Vamos. Acredita. Acredita. É B. É B. É B. Vambora. Tem só... É só o Maxwell de AWB. É só ele. Ele acha o Taco. Ele acha o Lucas. Ele acha o Zeus. Calma. Boa, velho. Calma. 2x3. É você e o verdadeiro, velho. É você e o verdadeiro. Calma. Calma. Planta. Dois costas, porra. Vamos. Bora, Fer. Boa. 2x2. Mais um, Fer. Mais um. Mais um. Mais um costas, Fer. Vem. Vamos. Vamos. É isso. É isso. É isso. Chupa. Hoje não. Hoje não. Transcrição e Legendas por Quintal